Boa! Tudo bem, cara? Prazer! Prazer meu! Eu assisti alguns vídeos do seu canal, assim, vem lá. Ah, que bom! Muito bom! Vamos entrar no pitch, então, agora? Bora? Agora, assim, eu tô contando um pouco com meus dotes de publicitário, então, tudo que você tá vendo é criação minha, tá? Muito bom! Desde a logomarca, e a marca representa aqui, que você tá vendo, são níveis, né? Como se fosse um gráfico de níveis, só que ao mesmo tempo é um B e um W. Ou podem ser dois sócios com bracinhos levantados, comemorando, você pode ver um monte de coisinha aí. É verdade. Mas eu queria passar um pouco dessa história de gráfico, sabe? De gráfico simples, minimalista. Legal! E eu criei esse slogan também, que eu acho que, sem florear muito, é o que é, né? É uma evolução, é o que a gente se propõe a fazer, é uma evolução dos resultados de exames laboratoriais. Certo? Então, eu, eu, a gente também conversando e chegamos, a gente tende a florear muito, né, na nossa cabeça, o que que são, o que que é que a gente tá fazendo, mas é isso, assim, em poucas palavras, nossa missão é querer melhorar o entendimento dos exames para todo mundo. E vamos começar, então, pela, pela dor, pelas dores, né, que a gente identificou. A nossa pesquisa não é tão extensa, não foi tão extensa, mas, assim, no círculo imediato de pais e amigos, a gente chegou a esses denominadores. Todo mundo acha que os exames de sangue são muito técnicos, são confusos, difíceis de entender, as correlações entre os números, é tudo muito confuso, sabe? E ainda gera gastos para o laboratório com impressão de papel, porque eles imprimem também tudo. O PDF, eles, a maioria das pessoas ainda vai ao laboratório pegar o, o, o impresso, o envelope. No caso do saving, em qualquer posto que você vai, tem umas três ou quatro impressoras laser atrás de cada atendente, onde eles imprimem esse papel. Então, você botando na escala aí do país inteiro, é um gasto com papel e tinta grande para o laboratório, e que a gente se dispõe a eliminar. E a nossa solução, como eu estava te contando, é o aplicativo. Dentro de cada aba dessas tem sub-itens. Então, você navega por elas com o dedão aqui, ó. Pum, 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 pum. E aí você tem um gráfico onde você vê o seu resultado. Aqui à direita, o seu resultado grande, e os valores de referência, máximo e mínimo. É como se você estivesse no metrô, numa cidade, vendo o mapa de você estar aqui. Basicamente isso. Essa é a premissa do aplicativo. Então, com esse aplicativo, a gente pretende realmente melhorar a legibilidade, o entendimento, e tentar sanar as dores, não só de dificuldade de entender, mas uma das dores grandes que a gente identificou e que é uma história real, que aconteceu na minha casa, inclusive, que é diminuir ou eliminar a angústia e que os exames representam, os exames impressos. Meu pai faleceu de câncer, né? Aí, a minha mãe... Depois de todo o processo, minha mãe foi fazer os exames também, o check-up, e minha irmã foi... Minha irmã foi verificar os exames dela, e me ligou no trabalho, dizendo aos prantos, dizendo que minha mãe estava com câncer também. Eu falei, calma, Mônica. Vamos passar esses exames por um médico, né? Você não sabe o que você está lendo aí, você já começou a ler, predisposta a achar esse problema, né? Eu já estava traumatizado com a história do meu pai, e... De fato, ela passou os exames para o nosso médico, que é um outro amigo meu que ajuda muito, é um geriatra. E ele me ligou, dizendo que não era nada disso, que era ao contrário, que esses resultados que a minha irmã tinha visto, eles estão correlacionados com outros números dentro do mesmo exame, e que somados, não querem dizer câncer, talvez outra coisa, enfim. Não era o que... Então, isso foi uma das grandes dores que a gente identificou, né? Essa angústia causada pelo mal design da solução. Então, a gente se convenceu disso, né? A gente se convenceu de que os resultados de educação não satisfazem a uma população. Pelo menos a população que se examina, que eu acho que a gente considera que vai partir dos... O meu geriatra falou que 35 anos de idade é a idade para você começar a fazer exames no laboratório. Então, foi assim que a gente concluiu que a nossa faixa consumidora seria o público de 35 para cima, né? Sem teto. Na verdade, quanto mais velho, aí já os filhos começam a tomar conta dessa... Dessa atividade de exame, no médico, o pai velho, né? A mãe velha. Enfim, é um público bastante abrangente. Mas, no final das contas, e é uma coisa que eu quero te perguntar depois, é sobre o público-alvo. Porque a gente tem bastante claro que o nosso público-alvo é o público final, mas o público pagante não é o público final. Ou seja, estamos diante de uma situação B2B2C. Eu não sei se no seu conhecimento, no seu... Porque mais adiante eu vou te mostrar o modelo de negócio. E aqui tem um... Ilustrando, é uma tela. É uma tela, mais ou menos, que seria o que você veria no celular, só que na sua tela, num... Como é que chama? Num modal. Você teria... Ao ver seus resultados de laboratório, você poderia acessar os PDFs normais, ou apertar um botão que você está vendo ali por trás, tem um botão vermelho escrito gráfico ali. Você aperta ali e aparece a tela com a solução nova, com a solução da Bloodworks. Isso a gente adicionou mais essa funcionalidade ao aplicativo. Então, temos o aplicativo e o WebView para aqueles que precisam, não precisam de um outro aplicativo. É claro que a gente pensou na solução dos... Para wearables, não precisa ser só para o Apple Watch, como para toda a gama de relógios que tem por aí. Por que agora, né? Eu não sei se esse pitch está numa sequência lógica que pode estar um pouco confuso para você. Depois a gente entra no detalhe das peculiaridades, vamos passar por tudo, e aí depois a gente volta. E aí eu comento. Ok. Bom, por que agora? Não vou ler tudo que está escrito aqui, mas é basicamente porque é o momento. As soluções tecnológicas como inteligência artificial estão em alta, está todo mundo procurando esse tipo de solução. A gente tem a capacidade de trabalhar com inteligência artificial também, o Leão é especialista nisso, em análise preditiva, e os dados gerados pelo laboratório são riquíssimos em todo tipo de informação para o auxílio a diagnósticos, por exemplo. Por que agora também? É porque a gente... quando eu fui para São Francisco, eu conversei com muitos dos palestrantes e todos muito impressionados, e tinha um médico no meio que disse que ninguém está olhando para esse problema que a gente estava olhando, resolveu a cara dos resultados de exame. Foi um grande motivador também. E que a gente acredita que tem uma oportunidade uma oportunidade boa. Uma das nossas grandes ambições é ter uma plataforma. Mais ou menos como o sistema de reservas de linhas aéreas, que tem a Amadeus, por exemplo, que é de propriedade, a não ser hoje ainda como é, mas é por muito... A American Airlines criou essa solução, mas todos embarcaram nela. Todas as linhas aéreas começaram a utilizar. Então a gente quer criar algo parecido com isso no longo prazo, sabe? Nosso mercado, o mercado que a gente identificou em algumas publicações é esse. São... Mercado de 12 bilhões de reais no Brasil, 54 nos Estados Unidos e globalmente de 205 bi. No Brasil temos 10 a 15 mil laboratórios operacionais nesse momento, nos Estados Unidos 38 mil. Então a gente tem uma expectativa de escalar boa aqui. Nosso modelo do negócio é esse, Augusto. A gente quer vender... Por isso que eu te digo... Eu citei o... B2B2C, porque a gente quer vender para os laboratórios para que os laboratórios constem numa lista dentro do aplicativo. E oferecer uma assinatura para ele constar no meu aplicativo para que os seus clientes possam acessar os seus resultados via o Bloodworks. E dessa forma a gente oferece gratuitamente o aplicativo para os pacientes. o laboratório, dependendo do tamanho, as faixas... O ticket de média é de 5 mil e 5 mil reais por assinatura, dependendo do tamanho do laboratório. Porque ele pode ser de 2 mil, 2.500 reais até 10 mil. Que é o que o Saving, por exemplo, estaria disposto a pagar. Com esse modelo a gente espera alcançar não os grandes, a gente não espera, inclusive, não quer atacar os grandes laboratórios. A gente quer atacar o mercado de pequenos e médios. Os laboratórios que não têm ou não estão dispostos a investir em uma equipe de desenvolvimento ou que não têm expertise do design gráfico. A gente tem um competidor direto. a gente enxerga que eles são os nossos maiores competidores porque eles têm muito dinheiro e a gente não conhece de fato outro laboratório que esteja à frente de uma solução como essa. Tem vários fazendo carteiras digitais. O Health Wallet parece que é um grande nome hoje em dia. Todo mundo quer fazer uma solução digital justamente, mas não engaja, ainda assim a gente vê que não engaja as pessoas a utilizar a solução por conta dos resultados. Os resultados ainda aparecem em PDF e demoram muito para carregar no celular. Mas eles podem chegar lá. não é algo que eles não possam fazer, mas eles não com todo o dinheiro e a expertise tem gente com prêmio em matemática, olimpíadas matemáticas internacionais lá dentro, os engenheiros super cabeçudos trabalhando, mas eles não não chegaram na solução e nem na velocidade que a gente alcançou com a nossa. O nosso lê muito rápido as soluções. E aí, chegando ao fim, somos nós. eu te contei da minha formação, do Leon e o Vinícius Ramos que veio depois, um grande cara também, ele é muito bom, ele é full stack, ele é super resolvedor e está com a gente só uns os três por enquanto. A gente venceu o Inova Sailing, depois se quiser você pode entrar lá no site e a gente cursou o Y Combinator Startup School ano passado, né? Foram dez semanas também com mentorias semanais de um dos sócios dentro de um grupo de 15 startups, early stage também e foi muito bom, foi muito bom, via vídeo, né? Videoconferência toda sexta-feira e entregáveis no domingo. A gente aprendeu bastante nesse curso, mas estamos aprendendo, assim, a gente está está nesse está nesse processo. Temos um endereço virtual, porque para reduzir custos a gente prefere não ter escritório, porque não faz sentido para a gente ainda ter, não temos funcionários e o vídeo nos atende muito bem por enquanto, mas para efeitos fiscais compramos um endereço virtual temos o Google Business também para o nosso e-mail e o nosso site. Está bem bootstrapped por enquanto. A gente espera sair dessa dessa condição em breve. E te agradeço pela sua atenção, agora quero ouvir os seus comentários. Show de bola, eu acho que está muito bonita a apresentação, pode manter a tela projetada, vamos voltar na na parte inicial, eu quero passar item a item com você e fazer comentário em cada uma das telas. Pode começar com a capa, que a capa é bem interessante, você traz o logo central com a tela completamente em branco e com uma pequena frase falando que você a evolução dos resultados laboratoriais. Eu achei que este slide ficou bom, o que eu adicionaria aqui? Eu adicionaria uma imagem que fosse marcante do ponto de vista da necessidade do cliente, porque logo na cara é o primeiro contato que você vai ter com o seu público. Então, você trabalhou como diretor de arte e na publicidade a gente tenta encantar o público, tenta atrair a atenção da pessoa logo no primeiro momento. Quando você for apresentar, quando você traz o seu logo, esta frase e alguma imagem que cria uma conexão emocional, você já começa a criar uma empatia com a marca da sua empresa, além da empatia com você mesmo. Então, acho que valeria a pena pensar em alguma imagem aqui de fundo que traga a emoção, que reflita a emoção que você quer passar da sua empresa, do qual é o problema que ela resolve com a necessidade do público, com a dor que as pessoas têm e ao ter o aplicativo elas não vão ter mais. Isso. Isso é, de fato, eu te dou toda a razão. Isso aí é porque a gente sai um pouco da nossa cabeça às vezes ou então entra nela até demais porque o nosso site ele tem justamente essa imagem que você propõe. O nosso site já tem a mãozinha com o exame e o telefone logo de cara. É a solução problema logo na... Inclusive, foi o input, foi o mesmo input que a gente teve do mentor do Y Combinator e falou assim, pô, mas o que que é isso o seu logomarco? Eu coloco um já, coloco logo no começo o que que é, o problema, a solução já no começo até antes do formulário de sign up. Cadê? Você já viu o site? Não sei se você lembra. Eu vi, eu vi, eu cheguei a ver. Já aparece logo aqui a... Hoje, em breve, aí já... Legal, 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 muito bom. Show de bola. Realmente. E aí, voltando. Você sugere que no pitch a gente faça o mesmo. Eu sugiro que faça o mesmo. E aí, quando você traz a missão, aí eu vou jogar aqui só a bola, vou jogar pra cima pra você ficar manipulando e pensar nela depois. Tá. Pode ir pro próximo slide. Quando você fala da missão, que é onde, o que você faz, hoje, eu acho que essa missão, ela representa muito bem o que você faz. Só que, pra gente fazer um link com... e conectar o primeiro slide com o segundo, faria mais sentido trazer a visão. Porque a missão, de uma certa forma, você já pode apresentar logo de cara na capa. Que é o que você é, o que você faz, qual que é a posição de valor que você... você tem. E aí, no segundo, você já apresenta qual que é... aonde você quer chegar ou nessa transição de onde você quer chegar e fala do problema. Então, a ordem que tá aqui, eu acho que faz sentido falar do problema logo no começo. Essa tela aqui. Essa tela, eu acho que é uma ordem bem bacana. Você tá colocando a segunda, como segunda, você disse? Como segunda, Exatamente. E como eu acho que você poderia melhorar ainda mais este slide? Eu acho que ele tá muito bom, tá muito sucinto. Ele traz uma imagem e ele fala do problema. Pra você apresentar esse problema, uma coisa muito bacana que você fez, mas você não fez nesse slide, é contar a sua história. Eu acho que quando você for falar do problema, se você trouxer a sua história, e aí não necessariamente a sua, mas pode ser uma história de uma persona que você vai trabalhar, vai ser muito mais impactante. Vai gerar uma conexão emocional que vai ter a continuidade da conexão emocional da primeira foto no primeiro slide. Então, você traz o seu logo, traz uma conexão emocional através de uma imagem e começa a falar de um problema que as pessoas têm que elas passam e aí você pode até contar da história da sua irmã. Então, a sua irmã aconteceu comigo. Qual foi o problema, qual foi o maior problema que existe nesse mercado? Putz, a minha irmã, ela pegou o relatório, ela já tinha tido uma experiência ruim no passado, o relatório estava aparentemente apresentando características similares, ela se desesperou. e aí isso acontece muito. Por quê? Porque os relatórios eles são difíceis de entender, eles são, eles não têm imagem nenhuma, tem letra pequena e consiga que ninguém entende. Então, para a pessoa que recebe o relatório, ela acaba tendo muita dificuldade para interpretar e acaba trazendo um grau de ansiedade grande, tem um alto grau de complexidade para analisar e isso acaba possibilitando até mesmo uma interpretação errada e até mesmo um choro, que foi o que aconteceu de um desespero de uma pessoa que leu uma informação errada. E o nosso aplicativo, ele vem justamente para eliminar e acabar com esse problema. E aí você começa a falar do aplicativo junto com a história. Aí eu mostro a solução logo? Aí você mostra a solução. No que você mostrar a solução, você já pode incluir um outro personagem na história. Que aí você fala que você está resolvendo o problema da persona. Então, no exemplo, você está resolvendo o problema da sua irmã e ao mesmo tempo você resolve também o problema do laboratório. Que hoje tem um custo altíssimo e aí eu acho que uma coisa que faltou aqui é a mensuração desse custo de papel. Quanto que os laboratórios gastam tendo que imprimir folha? E aí você pode fazer, pode buscar essa informação. Eu tenho quase certeza que já existe essa informação com dados secundários na internet. De número de exames que são feitos laboratorialmente no Brasil e aí você vai para os Estados Unidos e de repente até no mundo. E aí você consegue fazer uma correlação de número de exames, quantos exames aparecem por página e aí quantas páginas precisam ser impressas e aí qual que é o custo de uma impressão dessa e qual que é o impacto que isso traz para a empresa financeiramente e também para o mundo em termos de árvore e de papel sendo produzido e tal. Também dá até para trazer esse aspecto aqui. Então você com três slides você consegue criar uma conexão emocional, fazer com que a história esteja presente e trate do problema, trate da solução com dois personagens críticos que são os personagens principais que você hoje está pretendendo atender, que é a pessoa, o usuário final e que é o laboratório que tem um custo grande com essas com essa papelada toda. Entendi. É, mas... Este é um cuidado que você precisa ter, mas uma coisa importante para obter e apresentar é uma estimativa de quanto isto pode representar em termos de custo para o laboratório. E aí, só falando da ideia inicial, sem colocar a pimentinha aqui, sem colocar a cereja do bolo, que é, de repente, tornar a empresa uma empresa que consiga oferecer dados de uma forma mais relevante ou para o médico ou para o próprio paciente ou para o laboratório. Então, precisa pensar um pouquinho mais nesse modelo que eu acho que é um estágio e é um passo seguinte. Então, acho que a empresa nasce com a ideia da visualização, mas ela pode facilmente migrar para algo com outros produtos e outros serviços agregados. Mas, pensando neste ponto do estágio da ideia que está, eu traria esses dois personagens, tanto a pessoa que está lendo o exame quanto o laboratório que gasta muito, fala da solução, e aí, quando você fala da solução trazendo a persona laboratório também, você menciona qual é a capacidade que ela tem de redução de custo pelo aplicativo, que aí vai te possibilitar precificar de uma maneira mais fácil. Porque quando você tem uma base do quanto você consegue reduzir, fica fácil vender qual é o valor que você está entregando para ele. é, porque eles também não imaginam, eles sabem que tem um valor, mas eles não sabem botar o dedo no preço, no valor. É, exatamente. E aí, tem algumas formas de você fazer a precificação, e uma delas é estima a redução de custo que você tem por utilizar o aplicativo e deixar de imprimir toda a papelada, quantos por cento da base de clientes deles vão ainda utilizar papel, então isso você tira da conta, e esse é o potencial máximo que você tem de redução de custo. E aí, baseado nisso, você consegue ter uma precificação mais adequada, e aí o laboratório vê o valor, e aí ele vai ficar muito mais propenso a fechar o negócio com você. Entendi. Ainda falando da solução, você mostra o celular, eu acho que pode mostrar os relógios também, com uma forma de... Na sequência? Na sequência, ou até mesmo no próprio slide, em que você mostra quais são as possíveis formas do cliente visualizar. Ah, vai ser ou pela web, ou pelo aplicativo, ou pelo outros devices or wearable. Então, no próximo slide, depois do slide da solução, eu apresentaria o como funciona. Então, então... O como funciona não tem aqui, o como funciona tem aqui no... Eu posso extrair do site. É, não precisa entrar agora, não. Só para... Isso aqui, né? Isso, exatamente. Eu acho que vale ter um slide mostrando como funciona, qual que é o caminho que o cliente vai percorrer ao baixar o aplicativo e comparando com o que ele tem hoje. Então, o que você pode fazer são duas trilhas. Uma trilha no canal offline, que é o que ele faz hoje. Então, ele sai da casa dele, pega um ônibus, pega o carro, tem que estacionar, tem que descer do ponto, tem que pegar um Uber, chega no laboratório, pega o exame dele, chega em casa, tira todo o exame do saco, do pacote e tal, tem que ler tudo, e aí perde a folha, aí uma hora ele... E aí essa é a jornada dele. Tem que guardar a folha, aliás, isso faz parte de todos os problemas que a gente identificou, né? Meu sogro, por exemplo, ele viaja para o sul duas vezes por ano, ele é cardíaco, ele viaja com uma pasta cheia de papel na mala dos resultados médicos. Ele está doido para sair esse negócio logo. Isso, Eduardo, você tem que contar na história do problema. É muito... Cria uma conexão muito forte. Quando você conta o problema através de história, você conta da sua irmã, conta do seu sogro, acabou. Você já explicou exatamente o que você resolve. De uma forma muito mais emocional que cria conexão, já direto. E as pessoas acabam se vendo através das histórias. Eu chegamos num ponto que eu queria te perguntar, que está mais me martelando. Essa pessoa, sobre a persona, tá? A persona, eu tenho bem clara a persona da minha irmã e do meu sogro na minha cabeça. O que eu não tenho clara é a persona do laboratório. E se essa persona não seria a persona-chave ou a mais importante entre o público final e... Vamos deixar para falar da persona quando a gente chegar no business model. A gente já está chegando já, mas ela tem ligação direta com o seu modelo de negócio. Porque aí tem alguns caminhos a serem seguidos. Então, uma vez que você... Então, você sugere que eu junte esses três slides. Exato. junto a esses três slides e cria um falando da jornada. Como funciona, né? Como funciona. Com a trilha 1 e trilha 2. É, eu sugeriria que você incluísse a trilha 1 e trilha 2. Que aí fica bem visual. A 2 seria... A 2 seria já... É o uso do aplicativo. Do aplicativo, exato. E aí, eu colocaria essa jornada... Eu dividiria o slide em quatro. Eu colocaria uma jornada em cima e uma jornada embaixo na parte esquerda do slide. Eu olhando para ele na parte esquerda falando da jornada do paciente. E do lado direito, como essa jornada ela é realizada ou vista pelo laboratório. Então, com um slide só, você mata e empacota tudo. Então, você fala do problema através da história, da solução que vai fazer com que os problemas eles sejam eliminados e como que isso acontece hoje e como isso é resolvido com o seu aplicativo, com a sua solução. E aí, você fecha todo esse contexto. O próximo slide... Aí, depois desse que mostra a trilha 1 e 3 a 2 você está falando, né? Exato. E aí, você sugere fazer um slide dividido em dois, ao meio? Não, do próprio slide da trilha 1 e 2, ele tem a trilha 1 e 2 para o paciente e a trilha 1 e 2 para o laboratório. Ah, ok. E aí, quando você fecha essa história, o próximo slide ele é o tamanho do mercado. Por quê? Porque você vai falar, ah, tá bom, então, a minha irmã e o meu e o meu sogro, eles têm esse problema, eles passam por esse processo, mas com o aplicativo eles têm os problemas deles resolvidos. Mas eles são os únicos? Não. Hoje, no mercado, a gente tem tantos milhões de pessoas que fazem exame anualmente no Brasil. No Estados Unidos, já é esse número aqui. E no mundo, a gente tem um potencial de tanto. Hoje, a gente está no estágio de MVP, a gente acabou de terminar o MVP, já tem um aplicativo já rodando, pronto para ir para o mercado. E a gente estima que daqui a um ano a gente consiga alcançar tantos mil usuários. E fechar um acordo com tantos laboratórios para que eles estejam dentro da plataforma. Isso ainda nesse slide aqui? Nesse slide. Por quê? Porque no market size, geralmente, o que a gente apresenta? A gente apresenta o total market, o valor do mercado total, o addressable market, qual que é o mercado atingível de acordo com o que eu me proponho a fazer, o market share atual que eu tenho, então, no seu caso, ainda é zero, mas aí você já mostra qual que é a sua projeção para 12 meses. Então, em um ano, você tem a projeção de alcançar tantos pacientes e tantos laboratórios. E aí, para alcançar esses tantos clientes e esses tantos laboratórios, a gente tem a nossa estratégia de go-to-market. Então, a gente vai abordar os clientes da seguinte maneira. A gente vai fazer campanha A, B e C. Com os laboratórios, a gente vai estruturar desta forma, dessa forma, dessa forma, focando primeiro em uma determinada região ou focando primeiro em um determinado tamanho de laboratório. E para que isso seja viável, a gente vai ter esse modelo de negócio. A gente vai, a gente não vai cobrar nada dos pacientes e vai cobrar dos laboratórios ou a gente vai cobrar dos pacientes e aí a gente vai discutir o revenue model. Então, a sua sugestão aqui, ela é não ter custo para as pessoas que fazem o download do aplicativo, certo? Isso. E cobrar um fee dos laboratórios, um subscription. Tem algumas variáveis que precisam ser levadas em conta para que você consiga fazer essas definições e tem alguns modelos possíveis. Então, como eu estava falando, você pode cobrar por pessoa, você pode cobrar por potencial de economia de papel, você pode cobrar por acesso. Então, ao invés de ser pessoas no laboratório, ah, tá bom, mas a pessoa não acessou. Ah, então tá bom, então ela não paga. Só as que acessaram vão pagar. Então, tem alguns modelos que você pode criar para conseguir definir a sua estratégia de precificação para cada um dos tipos de cliente que você pode ter. E esse modelo, ele pode variar também por tipo de cliente. é uma coisa que ele está diretamente ligado com a estratégia e com o entendimento das necessidades do mercado e quais são as principais dores que eles têm. Então, você comentou agora, você comentou do avatar, né? O que que a gente precisa fazer para definir o avatar? A gente precisa entender as dificuldades dos clientes, dos possíveis clientes. E como que você faz isso? Você faz isso através de pesquisa primária, ou seja, vai lá e diretamente cria um formulário, bota na internet para a galera responder, faz entrevista one-on-one, fofoca os grupos, tem algumas formas de pesquisa para que você consiga. São as exploratórias, né? Pesquisa exploratória, entrevistas exploratórias, chamam? As exploratórias tem as... porque são todas primárias, né? Que você vai ter que gerar a informação. Dificilmente você vai conseguir capturar a informação relevante para definir essa especificidade via secundária, via pesquisa secundária. Secundária, ela vai te dar uma boa visão do que está acontecendo no mercado de uma forma geral. Então, os principais números do segmento, as entidades de classe são boas fontes de pesquisa para que você consiga ter essas informações, associações, organizações mundiais da saúde, de... não sei se tem alguma organização mundial que represente os laboratórios ou alguma coisa assim. Aqui no Brasil tem associação de laboratórios. Associação de laboratórios aqui no Brasil, aham. E aí, para que você define e entenda esse avatar, tem que seguir estes passos. Estas informações, elas são super relevantes e críticas para que você consiga definir tanto o modelo de negócio quanto possíveis funcionalidades que o app precisaria ter. Certo. E... Essa pesquisa para o público final é bem mais fácil, né? A gente consegue fazer reunir gente para todo lado. Agora, é difícil chegar no... É mais complicado chegar na... na persona dos laboratórios. Porque nem sempre, nem sempre é a mesma... é o mesmo profissional que decide, que efetua compras. É. Não, com certeza. O dono do dinheiro sempre... Nunca está... Nunca é muito óbvio, né? Uhum. É, a venda do... A venda B2B é sempre mais complicada e mais complexa. Porque aí você vai ter o influenciador, o decisor, o cara do primeiro contato que vai te abrir as portas, a área de suporte que ela não decide, mas ela precisa... Ela tem um impacto grande na hora da tomada de decisão. Você possivelmente vai ter que... impactar o departamento financeiro. porque se você for numa linha de redução de custo, então o departamento financeiro estando do seu lado, sendo um aliado, vai te possibilitar ter uma tomada de decisão por parte dos decisores facilitada. vai ser um grande potencial. Então você precisa mapear quem são as pessoas influenciadoras dos laboratórios, diferenciar os tipos de laboratório que existem hoje, porque vai ter laboratório super grande e vai ter laboratório super pequeno. O super pequeno você vai ter acesso mais facilmente ao decisor. O super grande você vai precisar mapear quem são os elos e os elementos deste conglomerado de decisão que precisa ser tomada. E aí é um pouco mais complexo. Como você vai focar inicialmente nas pequenas e nas médias, eu acho que você tem um caminho mais fácil de acesso para entrevistar essas pessoas. Para entrevistar, para falar, marcar reunião e apresentar ideia. E aí baseado nessas entrevistas você vai conseguir ter o avatar, a persona, você vai conseguir definir as necessidades e você vai conseguir ver e captar qual que é a importância ou quão relevante é para elas a sua solução. Porque de repente ao entrevistar as personas eles têm tantas outras prioridades que a sua solução ela resolve um problema que não gera tanto impacto para ela. Então ela vai acabar atender a te deixar por último na ordem de prioridade. Então, identificando essas necessidades você pode de repente atribuir ou criar algo novo que atende uma prioridade dela e junto oferecer o app que inicialmente não era uma prioridade. Ou não, a sua solução ela vai eliminar uma dor que está constante nela. E aí essa dor ela é resolvida e você consegue agregar muito mais valor muito mais rapidamente e muito mais facilmente. e aí isso tudo faz com que você crie um modelo de negócio específico para aquele determinado tipo de cliente. Certo. Então tem diversas atividades que precisam ser conduzidas para que você consiga definir esse revenue model de uma forma a possibilitar a obtenção de receita a fazer com que a sua empresa cresça no longo prazo e de uma forma sustentável. Então são esses três aspectos que você precisa levar em conta na hora da definição. E tudo isso baseado na pesquisa prévia na definição do avatar conversar com as pessoas localizar quem são os influenciadores e isso tudo dentro do pacotão culminar na melhor estratégia e modelo de negócio. E uma vez isso vai te facilitar também um próximo passo que seria pode falar cortou um pouco não cortou um pouco pode continuar o próximo passo seria a definição de alocação de esforço e recursos em marketing e vendas porque você vai precisar chegar nessas pessoas nessas duas pontas dependendo do modelo de negócio que você for criar você vai atrair muitas pessoas para dentro do aplicativo e aí você vai ter um foco específico aqui porque aí quanto mais pessoas baixarem maior o seu poder de barganha com o laboratório e um outro foco com os laboratórios identificando e mapeando quem são as pessoas influenciadores decisores dentro das organizações criando um pipeline de reunião para ir falar com eles ou criar uma estratégia de inbound para conseguir posicionar a sua marca dentro desses dentro da mente desses influenciadores e decisores criar uma estratégia de outbound ligada com uma força de vendas direcionada para ir captar e aí inicialmente como você tem uma estrutura pequena tudo isso vai acabar tendo que ser feito por vocês então todo esse esforço e essa estratégia de marketing vendas essa interligação entre essas duas áreas entre essas estratégias que precisam ser feitas inbound outbound se atrai cliente se vai atrás de laboratório tudo isso faz parte de um de um plano que precisa ser desenhado para que você consiga entender qual etapa e quais atividades precisam ser feitas de maneira prioritária porque tem muita coisa para ser feita mas de acordo com as suas decisões elas vão tomar um espaço dentro da sua agenda diferente então é super importante realizar esse planejamento entender onde você quer chegar qual que é a sua visão e fazendo todo o cascateamento dos objetivos esses objetivos sendo definidos por área por pessoa e em que momento serão realizados e aí com isso você na apresentação logo depois do revenue model uma vez que você fez toda essa definição de alocação de esforço e recurso para que você consiga atingir um determinado resultado é bacana você trazer aqui uma projeção então você vai ter uma projeção de custo e uma projeção de receita ao longo do tempo então uma vez que você falou do revenue model você vai falar de como você vai atrair os clientes com a estratégia de marketing e vendas isso vai te gerar um custo e vai te gerar uma receita esse custo e essa receita projetado ao longo do tempo vai te dar uma visibilidade de atingir a meta e os objetivos de curto médio e longo prazo que você tem uma vez que você fez isso e apresentou e está bem claro onde você quer chegar aí você passa pra falar sobre o time e aí qual que é o gancho pra fazer essa ligação ele fala bom pra executar toda essa estratégia todo esse plano e conseguir atingir os objetivos que a gente quer a gente precisa de um time qualificado e hoje estamos em três pessoas o que eu gosto de ver em um slide de time eu gosto de ver quais são os resultados e as especialidades de cada um então acho que vale a pena falar qual que é a sua especialidade e a sua especialidade é super relevante pra plataforma pro aplicativo precisa falar qual que é a qualificação do Leon o que que ele quais são as habilidades e quais são os resultados que ele já gerou e também vale a pena colocar na apresentação quais são as áreas que você sabe que você vai precisar e que hoje você ainda não tem mas que no futuro vão ser escopo de contratação ou de recrutamento pra fazer parte do time pra fazer o negócio crescer e atingir o seu objetivo então como você tá como você tá no começo o seu próximo objetivo eu colocaria que era o objetivo de um ano eu colocaria um objetivo de um ano pra você atingir em termos de resultado em termos de clientes pra dentro da base e pra que isso aconteça baseado na sua estratégia quem você vai precisar contratar os cargos relevantes né não precisa colocar o time todo que vai demandar mas os cargos relevantes então hoje eu sou responsável sou CEO e responsável também por toda a parte de vendas e marketing porque os outros sócios eles focam ou as outras pessoas estão focadas no desenvolvimento então eu acabo fazendo tudo mas daqui um ano a gente já espera ter uma pessoa focada em marketing ou uma pessoa focada em vendas ou alguma ou alguma de repente alguma alguma pessoa técnica algum médico especialista mais desenvolvedores mais desenvolvedores talvez então hoje a gente tem um time de dois desenvolvedores mas lá daqui um ano a gente vai precisar ter cinco seria uma projeção na área do time além das nossas carinhas que você está falando ou mais um slide não não pode ser no mesmo slide só que essa informação é bem é bem curta é tipo é sucinta bem sucinta mesmo dependendo de como for eu nem eu nem mencionaria neste slide de time que você vai precisar de cinco desenvolvedores por exemplo porque esses desenvolvedores eles são mais júnior aqui é importante ter as pessoas relevantes para a sua empresa e aí uma outra coisa que pesa bastante também são os advisories e os mentors que você tem então se você trouxer mentores para dentro do time advisory coloca dentro do time também se precisar criar um outro slide para mentir em advisory pode criar mas é bacana apontar é por exemplo eu tenho eu tenho um grande amigo que que dá que ele ajuda a gente ele toda vez que a gente tem uma coisa nova para mostrar que é o meu amigo geriatra ele é é formado na ele é francês inclusive mora aqui em Brasília mas ele é um dos caras chave na geriatria aqui então ele tem ajudado muito a gente é isso eu queria colocar talvez seria um advisor né ele seria um advisor ele seria um advisor eu acho que vale a pena e aí com isso você fecha a apresentação quando você tiver mais para frente captando investimento aí precisa ter um slide com os financials com o valuation e quanto você quer captar por quantos porcento da empresa e aí no final você tem um call to action para o investidor chamando o cara para tomar uma ação e aí dependendo de qual reunião você tiver de qual reunião é ou dependendo de qual reunião você tiver esse call to action vai ser de uma forma diferente então de repente você está numa reunião ou num evento que você faz seu pitch e tem um monte de pitch em seguida e o investidor precisa tomar uma decisão rápida ali se ele vai querer falar com você depois ou não aí você precisa chamar ele para uma próxima reunião se você já estiver numa reunião específica com o investidor que ele já demonstrou interesse que aí ele está prestes a analisar com mais detalhe o seu negócio aí você chama ele para analisar mais no detalhe o seu negócio e aí vai depender de cada uma mas vai ter vai ser requerido você vai precisar incluir um call to action no último slide que é para chamar para uma ação específica certo então isso aqui termina no ação do time o que ficou de fundo falou essa missão que a gente falou no começo e talvez iria já logo na capa né já logo na capa seria isso exatamente tem esse why now esse why now eu não vejo muita relevância nele certo certo tem a competição a concorrência competição super importante verdade a gente passou por esse slide quando que a gente apresenta a competição quando a gente acabou de falar da solução acabou de falar qual que é a jornada do cara tanto do paciente quanto do do laboratório você pode comentar o que que eles tem de opção hoje no mercado então além de fazer isso com papel tem uma empresa que ela já está se posicionando no mercado está oferecendo alguma coisa parecida na hora de apresentar eu gosto de ver um gráfico ou com quatro eixos ou um spider que você mostra as características e você posiciona tanto o seu competidor como você e aí dá para ter uma visão clara visual de qual que é a principal diferença entre os dois de quais são as diferenciações da sua empresa então todos esses aspectos que você colocou em forma de texto transforma ele em tópicos pode fazer um spider com várias divisões várias variáveis e posiciona cada empresa dentro do seu da sua variável e aí você consegue ter uma visão clara qual que é a posição de cada uma dentro dessas características ok tá bom tá bom olha muito obrigado pelo seu tempo pela sua atenção ajudou Eduardo e eu tenho certeza que a gente vai ajudou vai ajudou demais ajudou demais ajudou demais ajudou demais porque como você disse os outros falando aqui sobre o time os outros o espectro do conhecimento dele não chega onde termina onde começa o meu e vice-versa a parte de marketing tem uma vaga ideia eu já me formei nessa área eu me formei em design marketing nos Estados Unidos ou seja eu tenho uma cabeça bem americana nesse sentido de como funcionam as coisas por lá mas mas eu não sei nada de desenvolvimento tem uma vaga ideia de HTML e e usar na linguagem dos desenvolvedores e sei quais as ferramentas que eles usam mas então a gente se complementa bem e aí essa visão agora um pouco do pitch como um todo então você achou que que foi relevante claro claro eu já estava achando um pouco desorganizado e realmente precisava da sua ajuda para organizar melhor as as ideias do pitch porque você já deu um monte de pitch na sua vida e foi? fico feliz em ter contribuído é eu já analisei pitches de mais de 15 países e 4 continentes já bom que eu pude contribuir com você eu pude trazer um pouco da visão de como empacotar o seu pitch e trazer mais valor fiquei feliz em poder ter ajudado legal então é então é isso vamos vamos ficar em contato agradeço novamente achei sensacional a sua ajuda mesmo e tomara que a gente se fale logo show de bola tá bom? falou Eduardo um grande abraço bom fim de semana pra você grande abraço você também tchau tchau Augusto tchau tchau tchau